Período de transição é um momento delicado para a pecuária, um pouco mais para algumas categorias, mas muito para os projetos que são conduzidos essencialmente a pasto. Vamos para o norte do país saber quais são as recomendações para aquela região. É isso mesmo, Márcia. Vamos agora lá para a Giparaná, em Rondônia, conversar aqui com o Brenner. Bem-vindo ao nosso programa de hoje, Brenner. Obrigado, cara. É um prazer estar falando aqui com vocês, com os amigos e clientes da TOTU, uma marca da SM. O prazer é nosso recebê-lo aqui. E hoje, para a gente dar algumas dicas sobre o manejo, principalmente relacionado às pastagens, agora no período de transição das águas para a seca. Qual é o primeiro passo que o pecuarista, o primeiro ponto que o pecuarista precisa dar atenção a esse manejo correto para ele ter uma boa pastagem? No período de transição à água seca, ele marca a gente sair de uma condição de alta oferta de pasto, que a gente vê no período churroso, tanto em quantidade quanto em qualidade. Para um período de escassez, onde a gente tem baixa oferta do pasto, uma redução do seu valor nutricional, onde a gente perde tantas proporções de proteína bruta, aumenta os valores de fibra e esses dois fatores contribuem para a queda da digestibilidade do pasto. O primeiro passo que o produtor deve estar ciente é a redução na carga animal, dentro da propriedade, e diminuição da taxa de rotação, visto que o pasto não consegue mais atender aquela mesma taxa de rotação que ele tinha no período das águas. E esse olhar zootécnico para os animais também vale para qual a modalidade que ele tem hoje dentro da sua fazenda? Se ele está trabalhando uma cria, um semi-confinamento, isso também tudo tem que ser levado em consideração? Tudo tem que ser levado em consideração, sim, Caio. Isso tudo parte do planejamento que ele deve ter dentro da propriedade. Se for uma fazenda de cria, nesse momento aqui na nossa região, a gente culmina com a desmama. Então a gente ocorre que acaba tendo uma redução da taxa de rotação, ocorrendo a desmama e venda desses animais. Se for uma fazenda de recria, embora a maioria dos animais nesse momento entram para o confinamento ou para o semi-confinamento. E aí a gente tem uma redução nessa taxa de rotação. A conservação de forragem pode ajudar aí como uma estratégia também que vai colaborar aí com o sucesso da engorda do rebanho nesse momento? Sim, Caio. Falando agora mais de fatores intrínsecos, a planta forrageira em si, toda planta forrageira tem sua altura de manejo, ou seja, a altura de entrada dos animais na sua área de pastagem como a altura de saída. Nesse período de transição que se inicia para o período seco, a nossa orientação é que essa altura de resíduo seja um pouco mais elevada, pois assim a gente deixa mais material remanescente, fotossinteticamente ativo, para que a planta possa recuperar o mais rápido para os animais adentarem na área novamente. Uma estratégia que a gente utiliza aqui na região é o diferimento da pastagem, ou o que a gente chama aqui de feno em pé. A orientação também do produtor é na escolha dessa espécie forrageira para estar utilizando essa estratégia. Nem toda espécie forrageira é indicada. A gente orienta o produtor a dar preferência a plantas do gênero braquiária, pois são plantas que a gente tem uma boa relação folha com um, e a perda da proteína e o aumento da arquiva é feita paulatinamente, ou seja, a gente consegue manter uma boa qualidade por um tempo maior. Um detalhe que o produtor também deve estar ciente, é que ao utilizar essas áreas de diferimento de pastagem, a planta vai estar com uma altura um pouco mais elevada do que o usual, estando assim um pouco mais sujeita ao acalmamento e tombamento. Então a eficiência de pastagem é um pouco reduzida quando a gente utiliza essa estratégia. E nessa época, para os animais não perderem peso, é importante o produtor trabalhar uma estratégia de suplementação nesses animais. Só que para isso ele precisa também ficar atento aos coxos, que são várias orientações que o produtor precisa de manejo correto desses coxos. Correto, Brenner? Correto, Caio. Como você falou, quando a gente parte, uma das alternativas é a gente trabalhar com uma suplementação, ou seja, como o nome já diz, para algo além do que ela faça, não está conseguindo oferecer. E a gente parte para uma suplementação, seja ela do proteinado ou do proteico energético. O produtor deve estar ciente que o espaçamento de coxo para essas duas estratégias, elas são espaçamentos superiores ao que a gente trabalha na linha mineral. A gente trabalha na linha branca com 5 centímetros por cabeça, proteico e proteicos energéticos, período de 15 a 25 centímetros por cabeça. E aí com todo esse manejo da pastagem correto, com o manejo dos coxos correto, agora é hora de criar a estratégia de suplementação. Como que o produtor pode fazer isso? O que vai ajudar ele nesse período de transição com os animais? Para a gente manter o ganho de peso dos animais nesse momento, a gente parte com a suplementação que venha a suprir principalmente a deficiência de proteína. Então, para animais, para clientes que trabalham com a criança, suplementação com urela, a gente tem o fosbob seca. Já animais de recria e gorda, a gente tem proteicos, como o proteico 35 e o proteico energético 25 e 25M. Ambos os produtos se encaixam muito bem, já nesse momento do ano que a gente está atravessando. E o produtor que quiser criar esse plano nutricional aí pode entrar em contato com o técnico da DSM que vocês estão à disposição, espalhados por todo o Brasil, né? Sim, é só procurar o consultor técnico comercial da DSM mais próximo de você, ele vai estar elaborando um plano nutricional dentro da sua fazenda e vai estar te ajudando a estar passando por esse momento aí de baixa oferta do pasto. E você, produtor que está nos assistindo, não deixe de acessar o site tortuga.com.br, lá você encontra o contato para você conseguir criar esse plano nutricional junto com a nossa equipe e também você vai poder conhecer aí toda a nossa linha de produtos, não só para a época agora do período de transição, mas também para todo o ano e para todas as fases aí do seu rebanho. Brenner, obrigado mais uma vez aqui pela sua participação no nosso programa de hoje. Eu que agradeço, cara. Um abraço aí para o cliente e amigo da tortuga marca da DSM. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho